Já. Já. Ai. Ave Maria. Tá na hora de eu coar meu café, ó. Fogo de lenha aí, ó. Agora já é 11 horas. É a hora que eu vim poder acender o fogo. Fazer o café. O coador furou. Ai, meu Deus. Chega que o café tá derramando todo. Olha, o coador novo e furado. Uma horta aí passada. Tenho que comprar um coador. Já joguei vários coadores fora. É comprando e furando, assim, ó. Tô lá ligando daqui. Tomar é com borra e tudo. Nem tô ligando. Boa tarde, gente. Tô aqui, ó. Batendo feijão, ó. Já arranquei o feijão. Agora tô batendo. É pouco. Aqui, ó. Quando bate, ó. Ele cai todo da base. Olha como fica, ó. Tá vendo? Aqui é o feijão carioca, ó. Esse já tá batido. Agora tem esse pouquinho aqui feito, ó. Ó, drogueirinha. Cuidado. Tô cansando. Isso aqui, cá. Cansa, viu? Esse é o preto. Ó, aqui é o feijão preto. De fazer. Boa tarde, gente. É o trabalho que Maria José já fez hoje, ó, gente. Começou a limpar o terreiro dela. Já limpou ali, ó. Ó, que lindo. Tanto que ela já limpou. Tá vendo, gente? Ó. Ali ela já limpou um bocado. Ó, aliás. Tá vendo, gente? Ó, lá. Por ali, ó. Tá vendo, gente? Por aqui. Ó. Onde ela tá. Ali ela já limpou metade dos quiabos dela. E ainda vai... Tem esse resto que ela tá limpa. Mas ela não tá limpando só pra mim, gente. Eu tô ajudando ela. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Ele me deu ajuda? Vim. Rapaz, olha o que é limo, olha. Eita. Olha. Ave Maria. Eita, Maria. Menino, choveu demais. O terreiro ficou todo cheio de limo. Tchau. Tchau.